Fala, rapaziada. Bom dia pra todo mundo. Só foi eu terminar a live falando sobre a rejeição de Marcelo Cabo, sobre a rejeição de Lisca, que não quis vir pro esporte. E só pra atualizar e complementar a informação, Lisca falou que não pretende, não vai, na verdade, assumir nenhum clube até o dia 1º de abril. Ironia, né, que é o dia da mentira e tal, mas foi isso que Lisca falou pra Rô de Landute. Beleza. Além disso, a caixa de Marcelo Cabo, ele tá empregado no CRB nesse momento, e como ele já havia se desligado do CRB em anos anteriores, ele tava trabalhando no CRB, depois ele saiu do CRB e foi contratado pelo Atlético Goianiense. Ou seja, ele interrompeu o trabalho no CRB, foi pro Atlético Goianiense. No meio de um trabalho ele vazou. E seria, pegaria mal de novo ele sair no meio de um trabalho no CRB, só pra complementar a informação, mas quer queira ou quer não, o esporte recebeu já vários nãos de vários treinadores aí nessa sondagem. Fernando Diniz, Wagner Mancini em salário alto, teve a caixa de Lisca, ainda é Somoreira, também agora a caixa de Marcelo Cabo, teve até Roberto Fernandes. Esse é o filho da picada. Você ser rejeitado por Roberto Fernandes acabou o mundo. Mas enfim, ô rapaziada, sobre a informação. A gente tava falando muito hoje sobre Claudinho Oliveira, Eu vou compartilhar as estatísticas de Claudinho Oliveira em todas as temporadas dele e a gente vai dar uma análise aqui se é interessante ou não a contratação de Claudinho Oliveira. Bom, todo mundo conhece ele, né? Já treinou esporte aqui em 2018 naquela Série A e eu vou dar detalhes sobre aquela temporada dele no esporte. Informação primeiro sobre Claudinho Oliveira. Claudinho Oliveira, sim, foi procurado pelo esporte e assinou positivamente sobre o interesse de comandar o time. O treinador se mostrou empolgado com a procura do clube. O técnico comandou o esporte na Série A de 2018. Temporada passada, levou o Havaí de volta à elite nacional. Então, Claudinho Oliveira, o melhor trabalho dele, e eu vou comprovar aqui por dados estatísticos, em termos de o feito dele de subir o Havaí para a Série A e, além do feito, a estatística, pontos por jogo que ele conquistou, foi o melhor trabalho dele, foi na última temporada e eu vou compartilhar agora aqui em tela para vocês. Eu sei que o áudio não está a melhor coisa do mundo, mas vai assim mesmo hoje pelo Stringard. Havaí, ele conseguiu... Deixa eu só colocar aqui as estatísticas antes dele. 52 anos, nasceu em Santos e tal. É um treinador ali que nem é tão velho, nem é tão novo. Enfim, o esquema tático preferido dele é o 4-2-3-1. É um técnico reativo, não é um técnico de muita proposição de jogo. Mas, enfim, vamos lá. Ele treinou o Santos, o Goiás, o Paraná, o Atlético Paranaense, o Vitória, o Havaí, o Esporte 2018, o Paraná, Chapecoense, Goiás, Botafogo de São Paulo e também, na última temporada, ele treinou mais uma vez o Havaí. Bom, rapaziada, o que a gente vê aqui claramente é a estatística. Os pontos por jogo que ele conquistou no Havaí, ele teve uma média de 1.59 pontos por jogo. Beleza. Se tu comparar com todos os outros trabalhos que ele fez, ele não conseguiu esse feito. Foi daí pra baixo. Foi 1.5, 1.3, 1.56, 1.4. Então, a melhor temporada dele por pontos conquistados foi a última. Pelo Havaí, ele é um treinador que conhece a Série B. No Esporte, ele teve uma média de 1.19 pontos por jogo. Foi uma média baixa. Ele passou oito jogos sem vencer. Numa reta de Série A ali que o Esporte caiu muito de tabela. Só que assim, vamos passar a trajetória aqui de Claudinho Oliveira no Esporte. Ele pegou o Esporte ali na terceira rodada. Chegou o momento que o Esporte chegou a ser segundo colocado do Brasileirão com Claudinho Oliveira. Pra quem não se lembra, Anselmo era do Esporte, tava jogando muito, tava comandando aquele meio campo do Esporte. Anselmo saiu do Esporte por volta daqui. Acho que foi o jogo contra o Grêmio. Foi o jogo contra o Grêmio, se eu não me engano. Me corrijam aí nos comentários. Mas foi pré-jogo contra o Grêmio. 40, 50 minutos antes de começar o jogo do Grêmio foi anunciado o desligamento de Anselmo. E Anselmo tava se transferindo pra um clube do exterior. Me corrijam aí se eu estiver errado, mas acho que foi por aqui. Nessa época, o Esporte era G6, era G5 de Campeonato Brasileiro. O Esporte tava bem pra caramba nesse momento aqui. E aí Anselmo sai. Anselmo já não jogou esse jogo aqui contra o Grêmio. Beleza. E aí Anselmo sai. A partir do momento que Anselmo sai, o Esporte despenta. Ó, passa um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Foram oito jogos, basicamente, sem o Esporte vencer. Também porque Anselmo saiu, que era o pilar do time. Deve ter problemas de bastidores também. Michel Bast chegou. Problemas de atraso salariais também. Acho que tava tendo nesse momento. Então, assim, foi um contexto pra que o trabalho de Claudinho Oliveira desandasse. Não é à toa que ele mesmo pediu demissão naquele momento. Não foi nem que demitiram ele. Foi que ele pediu demissão por causa da sequência aí de oito jogos sem vencer. Bom, dito tudo isso, botando as estatísticas aí em tela, o que é que eu vejo de Claudinho Oliveira? Rapaziada, ele é um técnico que conhece a Série B. Subiu com o Havaí na última Série B. Ou seja, ele vem de um bom trabalho. Não tem como se negar isso. A gente se rebaixou. O que é se rebaixou? Por exemplo, Lisca, Enderson Moreira. Se tu pegar, sei lá, um Luxemburgo, eu tô colocando aqui nomes mais badalados. Não que Lisca e Enderson estejam numa badalação absurda, mas pra uma Série B são nomes mais badalados. Lisca e também o de Enderson Moreira. Lisca rejeitou o esporte por questões ali que ele explicou em live. e Enderson Moreira também não prosseguiu em questões financeiras e de planejamento. Ou seja, a partir daí, tu vai pra nomes como Marcelo Cabo, Roberto Fernandes, Claudinho Oliveira. Se tu analisar que o esporte se rebaixou, rebaixou o degrau, pô, tava no degrau ali de uma prateleira querendo um treinador de, aspas, alto nível pra uma Série B que conseguiu trabalhos muito bons. Aspa se rebaixou pra um trabalho ali mediano, tal. tipo como os treinadores que eu acabei de citar. Marcelo Cabo, Marcelo Cabo, Claudinho Oliveira e por aí vai, Roberto Fernandes, enfim. E a seguinte conclusão que eu chego é, dos nomes que a gente tem hoje, possibilidade de contratar, não vamos comparar, rapaziada, com o Renato Gaúcho, com não sei quem. Tô falando dos nomes que é possível de vir pro esporte. Claudinho Oliveira, na minha opinião, é o melhorzinho. Na minha opinião. Eu sei que tem gente que odeia ele. Eu tenho certeza disso. Inclusive, eu não sou o maior fã do trabalho dele, não. Mas eu analiso a situação e vejo, ó, do que tem, rapaziada, é isso aqui. É Claudinho Oliveira hoje, em teoria, hoje, de melhor nome pra comandar o esporte em uma Série B. Conhece, fez um bom trabalho, veio de uma boa temporada. Nessa temporada ele não começou bem. Se a gente puxar as estatísticas, ele começou mal pra caramba nessa temporada com o Havaí e por isso que ele foi demitido aí nessa última temporada. Enfim, é um nome que vai dividir opiniões com certeza, mas é muito melhor do que Marcelo Capo. Ó, nessa última temporada com o Havaí, deixa eu compartilhar aqui com vocês, nessa última temporada foram cinco jogos, uma vitória, dois empates e duas derrotas. Um aproveitamento baixíssimo, média de um ponto por jogo conquistado e por isso que ele foi demitido nesse início de temporada aí com o Havaí. inclusive o Havaí que foi eliminado foi eliminado na Copa do Brasil pro Ceilândia. Acho que foi ontem o jogo, se eu não me engano. Enfim, rapaziada, é isso. Claudinho Oliveira nesse momento é o nome mais próximo pra assumir o esporte nessa temporada. É o que tem pra hoje, rapaziada. Eu acho que essa seria a definição. Vamos torcer pra que se ele chegar dê certo e consiga fazer o esporte jogar bola. Modelo de jogo é 4-2-3-1 a gente vai falar mais isso em live mas é o 4-2-3-1 é um técnico mais reativo mesmo não é um técnico de proposição como é Fernando Diniz como é Hélio dos Anjos é um técnico mais retranqueiro o trabalho de Claudinho Oliveira pelo menos ele foi assim aqui no esporte. Na série B é um nome interessante. Deixa eu só compartilhar aqui por último como é que o Havaí ficou na tabela de classificação na última temporada na série B vai aparecer em tela ainda tá em branco aqui porque o Google tá demorando pra atualizar mas eu acredito que vai tomara que não me decepcione alô Google bora ver velho eu não tenho nem tempo de ficar editando o vídeo ultimamente por isso que eu tô nessa correria aqui o Havaí foi eliminado da Copa do Brasil pro Ceilândia ontem deixa eu ver se vai atualizar é só porque eu tô aqui gravando em tela e tal aí eu não posso editar o vídeo aí vai ficar nessa enraca aqui mas eu não vou editar não rapaziada vai ficar assim mesmo eu vou tentar pegar a tabela aqui pra vocês é... pra tentar colocar mas infelizmente eu não tô conseguindo impressionante viu rapaziada agora vai agora vai aqui ó o Havaí foi quarto colocado com 64 pontos foi na... o Havaí se classificou pra série A na última rodada basicamente foi na... foi na rodada nos últimos minutos foi as 42 43 segundos do tempo com gol de cabeça é o time que marcou 44 gols sofreu 35 saldo de 9 pode ver que o saldo é bem abaixo desses aqui né é bem abaixo mesmo é até do sexto colocado que é o Guarani não é o time que vai fazer muitos gols em teoria também vai sofrer um pouco menos enfim é estilo Cladinho Oliveira é mais jogar nos contra-ataques mesmo beleza? bom é isso comenta aí o que tu acha te inscreve no canal deixa o teu like ativa o sino tamo junto valeu